Olá, amantes da história! Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo Japão. Um país onde a natureza e a história se entrelaçam de maneira mágica. Vocês precisam conhecer as árvores milenares do Japão. Verdadeiros monumentos vivos que testemunharam séculos de transformações. Embarquem comigo nessa viagem através do tempo, onde cada folha e cada galho contam uma história única e fascinante. Imaginem árvores que são testemunhas de séculos e séculos de história. Elas viram impérios surgirem e caírem, guerras serem travadas e a paz ser restaurada. É como se pudessem contar histórias incríveis para a gente. Histórias que se perderam no tempo, mas que ainda vivem nas suas raízes e troncos. No Japão, algumas árvores ultrapassaram a marca dos mil anos. Elas são verdadeiros tesouros naturais, preservados com carinho e respeito. Uma das mais famosas é a Jomon Sugi, na ilha de Yakushima. Esta árvore majestosa é um símbolo de resistência e longevidade. Acredita-se que ela tenha entre 2 mil e 7 mil anos. É impressionante pensar em quantas gerações de seres humanos ela já viu passar. É de cair o queixo, não é? A Jomon Sugi é um verdadeiro testemunho da força e da resiliência da natureza. Outra preciosidade é o cedro de Nazu, conhecido como o Grande Cedro. Este gigante verde é um símbolo de força e beleza da natureza. Com mais de 1.300 anos, ele é um símbolo de força e beleza da natureza. Suas raízes profundas e tronco robusto são um testemunho da sua incrível longevidade. Essas árvores não são apenas velhinhas. Elas são verdadeiras guardiãs da cultura japonesa. Elas mantêm viva a conexão entre o passado e o presente. Elas são verdadeiras guardiãs da cultura japonesa. Seus galhos e folhas carregam lendas e histórias que se perderam no tempo. Seus galhos e folhas carregam lendas e histórias que se perderam no tempo. Cada árvore tem uma personalidade única e uma história para contar. Se você, assim como eu, ama a natureza e a história, o Japão é o destino perfeito para conhecer essas árvores majestosas. É uma experiência que vai além do visual. É uma conexão profunda com a história e a natureza. O Japão é o destino perfeito para conhecer essas árvores majestosas. É como visitar um museu vivo da história, onde cada árvore é uma obra de arte esculpida pelo tempo. É como visitar um museu vivo da história. Cada passo que você dá entre essas árvores é uma viagem no tempo. Uma oportunidade de se conectar com a essência da natureza. Curtiu essa viagem no tempo? Espero que sim! Essas árvores são verdadeiros tesouros que merecem ser conhecidos e preservados. Então, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Até a próxima! Vamos continuar explorando juntos as maravilhas do nosso mundo!